Olá, meu nome é Fernando Berlino e eu estou aqui para convidar vocês a conhecer o CPMUB, Centro de Estudos e Preservação da Memória Musical Brasileira, um lugar onde a gente vai poder aprender músicas dos nossos grandes cantores, compositores e grupos da música vocal instrumental brasileira. Lá nós vamos ter a oportunidade de estudarmos transposição, transpor as músicas para todos os tons, a análise harmônica de cada uma delas e guia básico para uma improvisação. Aproveitando que está todo mundo em casa mesmo, dá um pulinho lá. Nesse começo nós vamos ter condições e preços especiais. Um abraço!